A agressão contra uma professora em Santa Catarina revoltou e comoveu os brasileiros essa semana. As imagens correram o mundo e chamaram a atenção para a falta de respeito cada vez maior de alunos pelos mestres. A nossa equipe visita a cidade onde tudo aconteceu e revela. O Brasil tem um título vergonhoso, é campeão mundial em violência nas escolas. Veja na reportagem da semana. Márcia, Daniela, Magali. Três professoras brutalmente agredidas por alunos. Histórias que aconteceram nos últimos dois anos. Márcia Frigge dá aulas de português em escolas públicas de Indaial, Santa Catarina. Nessa semana, ela foi agredida por um aluno de 15 anos. O motivo foi trivial. Era o primeiro dia de aula e Márcia avisou a classe que estava proibido o uso de celulares. O rapaz tinha um livro no colo. A professora achou que ele estava com um aparelho escondido. Eu pedi que ele colocasse o livro que ele estava sobre as pernas, que ele colocasse sobre a mesa. Disse que ele colocava o livro onde ele bem quisesse. Daí eu disse pra ele que não, que também não era assim. Márcia pediu para o aluno sair da sala. Ele se levantou e arremessou o livro contra ela. Não me feriu, mas foi uma agressão, é uma violência, é uma falta de respeito. A professora, então, levou o aluno até a sala da diretora, onde houve nova discussão. Diante de duas testemunhas, o estudante empurrou e agrediu a professora com um violento soco no olho. Estava relatando o que tinha acontecido e, num determinado momento, ele quis argumentar e dizer que não tinha sido bem assim, mas não deu tempo de concluir, porque ele foi extremamente rápido e extremamente violento. Nas fotos tiradas ainda na escola, Márcia aparece com um corte na sobrancelha, um olho inchado e um sangramento. Foi um ferimento muito grave e poderia ter sido até pior, dependendo da forma como ela caiu. Poderia ter caído na quina de um banco, de uma mesa e poderia ter fraturado a cabeça, inclusive, poderia ter vindo até a óbito. A família do estudante agressor mora na periferia da cidade. Acompanhada por um advogado, a mãe aceitou falar sobre a atitude do filho sem mostrar o rosto. Nossa vida mudou completamente. É ameaças que ele recebe por telefone, né? A gente não pode mais sair na rua. Segundo a mãe, o jovem cresceu em meio à violência. Seis anos atrás, a família veio do Mato Grosso do Sul para Santa Catarina. O motivo? A agressividade do pai. Ele chegava bêbado, ele agredia as crianças quando ele não quebrava as coisas, ele queria pular na gente, bater na gente. O advogado da família conta que certa vez o estudante foi internado depois de apanhar. O pai bateu tanto nele que ele chegou a ficar dois dias em coma no hospital. Então foi nesse contexto que ele foi criado. Depois da agressão à professora, o adolescente prestou depoimento ao lado da mãe. O Domingo Espetacular obteve, neste fim de semana, uma entrevista com o jovem que agrediu a professora. As imagens são do jornal Vale Alternativo, de Indaial. Ele disse que se sentiu ofendido pela professora. Ela pegou, começou a falar um monte de coisa, contando o dedo pra mim, falando que eu contei com as obrigações que ela estava mandando. Eu falei, como não? Olha o meu caderno aqui, isso eu não estou fazendo. Em seguida, ela falou que eu estava mexendo no celular já faz horas, já não estava fazendo nada. E em seguida, ela já me chamou de f***. Foi na hora que eu já perdi e eu contei nenhum do ronel. E minha unha pegou no meu olho. Então, você se arrepende do f***? Creio que não é certo, nada justifica bater em outra pessoa, mas quando a professora, segundo o meu cliente, ofendeu a mãe dele, ele realmente, levado por uma violenta emoção, veio a fazer isso que nós estamos aqui apurando nesse processo. A professora Márcia nega que tenha desrespeitado o aluno. O adolescente já tinha antecedentes de violência por agressão à própria mãe e ameaças a um conselheiro tutelar. No ano passado, ele teve de prestar serviços à comunidade depois de agredir um colega em outro colégio. O adolescente foi suspenso da escola e deverá ficar afastado até o fim das investigações. Como é menor de idade, ele vai responder por ato infracional e pode ser obrigado a cumprir uma medida sócio-educativa determinada pela justiça. O Ministério Público pediu à justiça a internação provisória do rapaz numa instituição para menores infratores. É sim necessária essa internação, uma medida mais dura para que ele tenha condições de refletir sobre a sua responsabilidade, principalmente dos atos e os prejuízos que causou a vítima. É uma situação de fato intolerável, na minha opinião. Alunos e professores das redes estadual e municipal de Indaial organizaram um protesto contra as agressões sofridas por Márcia. Eles se reuniram na frente da prefeitura com cartazes que diziam Professor, profissão perigo? Não é característica da cidade de Indaial esse tipo de comportamento. O caso da professora de Santa Catarina reabriu o debate sobre agressões em sala de aula no Brasil inteiro. É o que mostra a repórter Patrícia Ferraz. Segundo uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil ocupa hoje o topo do ranking de violência nas escolas. Por aqui, 12 a cada 100 professores sofrem agressão verbal e intimidação, pelo menos uma vez por semana. Para o professor Francisco Neto, os dados revelam a rotina difícil dos professores, principalmente os das escolas públicas. Ser professor no Brasil hoje é um desafio muito grande. Neto é professor de educação física há 16 anos. Já sofreu muitas agressões verbais. A pior foi em 2014, quando ele pediu para que um time de alunos saísse da quadra para dar lugar a outra equipe. Um dos estudantes não gostou dessa atitude. Ele caminhava em minha direção de forma hostil, dizendo que se ele quisesse sair, aliás, para ele sair, eu ia ter que tirá-lo. Me desafiando e caminhando. Foi nesse momento que os alunos interviram. Por muito pouco, a discussão não terminou em confronto direto. Principalmente no momento da saída, de abrir o portão, ele carrancudo, muito contrariado. Tanto é que quando ele sai, ele começa a me xingar. O professor ficou afastado por 15 dias por licença médica. E só conseguiu voltar ao trabalho por insistência de outros alunos. Emocionalmente, eu fiquei muito ruim. Quando eu lembrava que era o dia de ir para a sala, encontrar essa sala, eu tinha até mudanças fisiológicas. Teve um dia que eu, com a motocicleta, cheguei na frente da escola para entrar e voltei. Com a professora Daniela Nicolau, aconteceu algo mais grave. No ano passado, ela foi agredida fisicamente por um aluno de 16 anos dentro desta escola estadual de São Paulo. O adolescente se irritou por causa de um erro na digitação de uma nota no portal da escola. Daniela desmaiou após a agressão. Teve uma costela fraturada e um grande hematoma no crânio. Ficou na UTI vários dias. Daniela está afastada do trabalho desde o acidente e ainda não sabe se voltará à sala de aula. O menino hoje continua na mesma escola, acompanhado de perto por orientadores. Em março deste ano, foi a vez de Magali Guerra. Ela apanhou de uma estudante dentro da sala de aula, numa escola também de São Paulo. No vídeo, é possível ver que os alunos tiveram de separar as duas. Magali voltou ao trabalho depois de uma semana. Assim como aconteceu com o agressor de Daniela, a menina que atacou Magali voltou à escola e hoje recebe acompanhamento. Existe mais de um motivo para explicar o número elevado de agressões nas escolas. Para a promotora de justiça, uma das causas está na falta de estrutura familiar, como aconteceu no caso do jovem de Santa Catarina. O adolescente que está envolvido em ato infracional, via de regra, ele passa por uma situação de desestrutura familiar e invariavelmente, em 98% dos casos, estão ou fora da escola ou atrasados na escola. Então, isso significa, ao meu ver, que a gente precisa, de fato, investir, que o adolescente permaneça na escola, aprendendo, convivendo com pessoas da sua idade, abrindo a sua mente e não na rua, e sofrendo influência de quem, às vezes, os pais não sabem. Para esta psicopedagoga, a violência contra professores aumentou nos últimos tempos, devido à criação que as crianças recebem em casa. Então, hoje, nós estamos pegando os adolescentes que tiveram uma educação na infância já sem limites. Hoje, o que nós temos visto? As famílias com medo de perder o afeto dos filhos. Então, acaba passando a mão na cabeça dos filhos, acabam cedendo e criando verdadeiros tiranos. Então, eles vão para a escola, são verdadeiros tiranos, porque eles mandam em casa e eles acham que na escola eles vão continuar mandando também. Márcia Frigia, professora agredida em Santa Catarina, ainda não sabe se vai voltar à sala de aula. O olho vai ter que brilhar. Por enquanto, ele não está nem aberto, né? Mas, se o olho não brilhar, não dá, não. Meus alunos, bons alunos, que têm muitos bons alunos, eles não merecem uma professora pela metade. Ela acredita que há muito o que ser feito para mudar a situação. É preciso um resgate da valorização da educação, da valorização da cultura, do respeito ao professor, de valores. Porque um povo sem educação e sem cultura, o que será de nós, né?